Ai meu Deus, é muito sábio ficar aqui todos os dias sem fazer nada. Tem razão, a gente devia fazer alguma coisa pra acabar com esse negócio. Eu também acho. Então vamos lá. Duas horas depois. Dois. 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 E agora ele vai perder. Eu sei. Acabou, eu exagerei. Talvez me chuva para todos vocês.